Seis medos que paralisam a sua vida. Seis medos básicos. Presta atenção porque algum desses medos aqui pode estar impedindo você de se tornar a sua versão mais extraordinária. Esses medos não foram identificados por mim. Foram identificados por Napoleão Rio há quase 100 anos. Medo da pobreza. Eu vou te mostrar sintomas do medo da pobreza, tá? O medo da pobreza, ele tem alguns sintomas, como a indiferença, a indecisão. Indecisão, Paulo? Sim. Porque a pessoa acaba criando o hábito de permitir que outros pensem por ela. O cara tá sempre em cima do muro. Como você tem medo da pobreza, você fala assim, cara, deixa outra pessoa decidir por mim. Eu jamais vou abrir uma empresa, jamais vou me arriscar tanto. Porque eu tenho medo de morrer na pobreza, tenho medo de não ter como sustentar a minha família. Só que tem um detalhe. O medo faz você se tornar focado naquilo. Você tá focando, tá colocando a sua energia ali. E se você coloca a sua energia ali, ao invés de você estar focado no que você pode ganhar, você tá focadíssimo naquilo que você pode perder. Aí, meu amigo, você fica paralisado. Tudo está ligado ao alimento que você dá pra sua mente. Você tem o lobo do bem, aquele que tá dizendo que você pode, aquele que tá dizendo que você vai conseguir, aquele que tá dizendo que você pode abrir uma empresa e bater 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões. E tem aquele lobo que tá dizendo que você não pode. Tem aquele lobo que tá dizendo que você não vai chegar, que você é uma pessoa que não tem capacitação técnica pra fazer aquilo que você está pensando em fazer. Então, você não tem condições de prosperar, não tem condição de passar no concorso, não tem condição de nada. É aquele lobo que tá sempre desanimado. Não se enganem. Todos nós temos os dois lobos. Todos nós temos aquele anjinho do bem e aquele diabinho na mente. Não tem como todo mundo tem. Qual lobo que vence? É aquele que você mais alimentar. Porque uma parte de você diz que você pode bater 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões. Uma parte de você diz que você pode passar no concurso, que você pode mudar o seu casamento, outra parte diz que não. Qual vai vencer? O que você mais alimentar. Qual lobo que você tem mais alimentado? É só você prestar atenção nos filmes que você tem assistido. É só você prestar atenção nos livros que você tem lido. É só você prestar atenção naquilo que tem saído da sua boca. É só você prestar atenção nas pessoas com quem você tem se conectado. Quando você foca nisso e quando você alimenta mais esse lobo mau, é ele que fica mais forte. Acredite, pensar na falta de recursos não gera mais recursos. Pensar na falta de dinheiro não gera mais dinheiro. Mas, porém, todavia, entretanto, focar em como ganhar, como fazer dinheiro e como construir riqueza. Isso sim gera riqueza. Pensar em escassez, pensar em como não passar dificuldade, isso não gera riqueza. Agora, pensar, alimentar o lobo da riqueza. Aquele que acredita em você, isso sim vai gerar riqueza. Isso sim vai gerar transformação. Uma pessoa que está ali com medo da pobreza, também tem como sintoma a procrastinação. Ela tem o hábito de deixar para amanhã o que pode fazer hoje. Por quê? Porque ela está com medo. Ah, não vou abrir essa empresa hoje. Ah, não vou tocar esse negócio aqui para frente. Está deixando para depois. Por quê? Porque ela simplesmente está com medo da pobreza. Essa é a causa, mas ela está sempre preocupada com o efeito. Outro sintoma do medo da pobreza pode ser a dúvida, pode ser a angústia. Dúvida, Paulo? É. Aquela pessoa que está sempre se expressando através de desculpas para encobrir as próprias falhas. Ou fica naquelas explicações balelas. Às vezes a pessoa, inclusive, tem até inveja do sucesso dos outros. Porque como ela não age, como ela está sempre com medo da pobreza, o que ela pode fazer é ficar metendo o pau na vida dos outros. Sabe o que o medo da pobreza faz? Excesso de cuidado manifestado pelo hábito de olhar tudo negativamente. Então esse excesso de controle, esse excesso de cuidado não é produtivo. Em vez do cara se controlar em como ele vai ter sucesso, ele está sempre controlando para ver como ele não vai perder se algo der errado. Esse medo da pobreza, ele vai causando um efeito colateral na tua vida e você fica travado. E você não percebe que está travado, mas pode ter certeza. Boa parte das pessoas, boa parte da humanidade, está travada e nunca vai chegar num lugar extraordinário simplesmente porque está com medo de perder. E esse medo de perder sufoca a vontade de ganhar. Podem passar quantas oportunidades a pessoa quiser, a pessoa não chega. Porque ela está sempre com medo, com medo, com medo, com medo. O segundo medo que te paralisa é o medo da crítica. Esse é pesado porque envolve necessidade de aprovação. Eu tenho certeza absoluta que tem pessoas que têm mais medo da crítica do que da morte. Mas são muitas pessoas. É assustador a quantidade de pessoas que têm medo da crítica. Quantas vezes você já deixou de ter iniciativa que você está com medo do que as pessoas vão dizer? Quantas vezes você deixou de abrir uma live? Quantas vezes você deixou de tocar uma empresa? Quantas vezes você deixou de viver o seu amor? Centenas de vezes. Alguns aqui milhares de vezes. Esse medo de ser criticado, esse medo do julgamento é uma coisa que trava. Se você tivesse 30 dias de vida, você estaria parado, travado, deixando de viver a tua vida, preocupado com o que os outros vão falar? Se você só tivesse 30 dias, você ia ficar parado? Você ia, por exemplo, deixar de abrir uma live no Instagram porque você está preocupado quanto você vai ter 5 pessoas, quanto você vai ter 10 pessoas? Ah não, as pessoas vão falar o que de mim? Se eu estivesse só com 5 pessoas, 10 pessoas? Eu só tenho 30 dias. Você ia deixar de abrir uma live preocupado com o que a Joana vai falar, com o que o Pedro vai falar? Você ia ficar aguardando essa mágoa maldita do seu pai, da sua mãe, do fulano, do ex-marido, da ex-mulher? Essa mágoa que só te aprisiona? Você ia estar preocupado tanto com a vida dos outros, com o que os outros estão pensando de você? Eu duvido, eu duvido. Um dos medos mais fortes que as pessoas têm, já até adianto para vocês, é o medo da morte. As pessoas têm medo de morrer. Só que, tem um detalhe, eu não sei como que as pessoas não percebem que elas estão caminhando para a morte sem nunca terem vivido. Nós estamos com uma parte da sociedade que morreu e só esqueceu de cair. Defuntos, zumbis. Pessoas que estão há 10 anos, 20 anos, num emprego que odeia só para agradar os outros. Pessoas que estão escravas de determinados lugares, de determinadas condições, só porque estão preocupadas em agradar os outros. Só porque estão com medo da crítica. Só porque estão com medo da pobreza. E aí, a pessoa sofre mais do que se ela se desse mal fazendo aquilo que ela, de fato, gostaria de fazer. Vocês estão sendo chamados para o mundo real. Vocês estão sendo chamados para uma vida de verdade. Sonhar para sair do automático. Porque no automático, você está sendo você mesmo. Ser você mesmo, às vezes, não é legal, viu? Nesse contexto que eu vou falar. Porque o maior hábito que você pode quebrar para você buscar o crescimento, é quebrar o hábito de ser você mesmo. Eu sou assim, síndrome de Gabriela. Eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Vai. Porque você é um trouxa. Porque você é uma trouxa. Porque se você mudasse um pouquinho a forma de você enxergar a vida, certamente você já teria alcançado coisas dez vezes mais extraordinárias do que o que você gostaria. O quanto você tem sido paralisado pelo medo da pobreza, pelo medo da crítica, pelo medo da morte, medo da velhice. Quantas pessoas travadas com medo da velhice. Enquanto você está com medo de ficar velha, tem pessoa torcendo para ficar velha, porque ela tem poucos dias de vida. Medo da perda do amor de alguém. Impressionante. Como as pessoas, às vezes, ficam ali focadas na perda do amor de alguém. Só que quando você fica com medo excessivo da perda do amor de alguém, na verdade, você está focado nisso. E o que você foca, você atrai. E o que você foca, você expande. Mude para que as coisas possam mudar. Seja quem você nunca foi, para você ter o resultado que você nunca teve. Então, ó, medo da pobreza, medo da crítica, medo da doença, medo da perda do amor de alguém, medo da velhice, medo da morte. Geralmente são medos que travam as pessoas, que limitam as pessoas no nível mais extremo. Até quando você vai ficar travado dessa forma?